Sentiu o movimento, da língua entrando Sentiu o movimento, da língua entrando Sentiu o movimento, da língua entrando Mais do que um amigo, um irmão Pia Rios, pagodão, hein? Sentiu o movimento, da língua entrando Sentiu o movimento, da língua entrando Eu tô com vontade e eu quero contar mamãe